Olá, turma de oitavo ano, tudo bem? Chegamos ao final, tivemos um ano atípico, mas estamos aqui firmes e fortes. Então, vamos, para dar continuidade a essa firmeza, vamos fazer a correção da nossa atividade, ok? Então, vamos lá. Primeira questão, não esconda, denuncie violência contra a mulher também, é um problema seu, ok? Pacto pela vida, então temos aqui todas as características de um anúncio publicitário, uma campanha publicitária contra a violência contra a mulher. Mais ainda, né gente? Infelizmente, mais ainda durante esse período. Então, vamos lá. Na propaganda da campanha Março Mulher, que abre o capítulo, podemos perceber o uso de várias figuras de linguagem. Apresente o trecho que podemos encontrá-las. Então, a elipse, não esconda, denuncie. Olha aí, aqui é uma elipse, ou seja, a omissão de um termo que facilmente pode ser identificado. O hipérbato, ok? Problema seu, metonímia, violência contra a mulher, a mulher para representar todas as mulheres, ou seja, o singular pelo plural. Dois, a peça publicitária a seguir tem como base uma figura de linguagem. Então, qual figura é essa? Como ela foi construída no anúncio? Qual o seu objetivo? Então, vamos lá, gente. A figura em questão é uma metáfora, como nós vimos, é uma comparação implícita. A palavra bagageiro está sendo empregada no sentido do ventre materno. O traço comum entre o bagageiro e o carro e o ventre materno. É que ambos podem carregar coisas, no caso do primeiro, ok? Como você pode observar aqui. Vamos aí. E a pessoa, no caso, continuando aqui a segunda questão, turma. A figura em questão é uma metáfora, já vimos aqui. E a pessoa, no caso do segundo, essa metáfora, nesse contexto, funciona como uma forma de aproximar o conceito de mãe e carro, visto que a peça em questão faz parte de uma campanha publicitária alusiva ao Dia das Mães. Terceira questão. Leia a manchete a seguir. Qual figura de linguagem há nela? Explique. A figura empregada é a metonímia. Não é o estádio do dragão que vibra, mas as pessoas que estão nele. O estádio, quando há o jogo ou outro evento, pressupõe a presença de pessoas. Há um paralelo entre o espaço e aquilo que ele abriga. Quarta questão. A seguir, reproduzimos um trecho da letra da música, A Briga do Edifício Itália e do Hilton Hotel, do músico brasileiro Tom Zé. Qual figura de linguagem está presente nesse trecho? Explique. Então, gente, a figura é a personificação. O Edifício Itália e o Hilton Hotel são entidades não humanas. Portanto, como nós vimos, a personificação é atribuída o quê? Ela atribui características humanos a seres inanimados. Então, são entidades não humanas, portanto, não comportam predicados como ficar. Enciumado, fazer declarações, tomar chá, andar na moda, se vestir. No caso, quem anda na moda, tomar chá, provavelmente são os inquilinos ou as pessoas que vivem nesses locais, nesses hotéis. Subir uma rua ou assombrar o local. Quinta questão. Na manchete reproduzida a seguir, qual figura de linguagem é utilizada? Qual é a sua função no contexto em que é empregado? Então, como você pode notar aqui, a figura é o eufemismo, ou seja, a suavização de um termo rude. Então, a expressão faltou com a verdade é uma forma atenuada de dizer mentiu. Ou seja, ela, nesse contexto, torna-se mais leve a acusação de proferida. Sexta questão. Qual figura de construção ocorre nesta estrofe de Carlos Drummond de Andrade? Então, é anáforo, gente. Como nós vimos aí, a repetição de um termo ou expressão no início. É preciso, é preciso, é preciso, é preciso. Então, é preciso casar João, é preciso suportar Antônio, é preciso odiar Melquias. É preciso substituir nós todos. Sétima questão. Qual é a figura de construção existida no primeiro verso do poema Fagundes Varela? Então, será a inversão ou hipérbato. Ok? Então, onde ocorre aí a mudança de posição do sujeito, dos advérbios, do verbo. Ok? Oitava questão. Nos versos de Casimiro de Abril, ocorrem duas figuras de linguagem reconheçadas. Então, é a metáfora e o zeugma. Então, metáfora porque há uma comparação implícita e zeugma porque acaba citando, acaba omitindo um termo que já foi citado. Então, o mar é um lago sereno, o céu um manto azulado. Ok? Então, vamos lá. Nona questão. Identifique o eufemismo presente nas frases a seguir e escreva no sentido literal, ou seja, sem eufemismo. Aquele homem é uma boa vida, não estuda nem trabalha. Boa vida, ou seja, preguiçoso. Certas pessoas, infelizmente, e tem B, certas pessoas, infelizmente, têm o hábito de se apropriar do dinheiro alheio. Ou seja, apropriar-se do dinheiro alheio é roubar. Ok, turma? Então, vocês viram aí, Nona questão. E chegamos ao final. Foi o quê? Ah, professor, foi árduo, foi cansativo, mas valeu a pena. Tudo bem? Espero que você tenha atingido seus objetivos e tchau. Até a próxima. Tchau.